Deixa que eu te explico toda quarta-feira um vídeo novo no canal. Gente, comenta, bota aqui embaixo, que exatamente assim que a gente tiver tempo, a gente vai pegar e vai gravar todas as respostas pra vocês. A pergunta de hoje é a seguinte, é sabido que a Batnoa não tem NIDA, que é lei de menstruação e de purificação, certo? Então, após quanto tempo após o período do menstrual, o casal pode voltar a ter relações? Essa é uma pergunta muito boa, por quê? Porque ela começou já errada, ela já começou errada. Porque é o seguinte, a Batnoa não é que ela não tem NIDA, ela não tem NIDA de ORAITA, ou seja, pela Torá, realmente ela não tem NIDA, ela não tem essas leis de purificação, de menstruação e tudo. Agora, a DERABANAN, sim, a gente aprende isso de Massé NIDA na página 33B, e o Rammu também fala sobre isso em Rato Mishkavu Moshavu, no capítulo 2, na Laha 10, onde ele fala que foi instituído DERABANAN, um decreto rabínico, que a mulher não ildia, a mulher não judia, também, sim, seria importante ela verificar essas leis de purificação. Obviamente, não são as mesmas leis que a Mishkavu, porque são muitas leis, realmente é uma gama muito grande. Mas, por exemplo, DERABANAN, pela Torá, a mulher tem que ficar sete dias de NIDA. São sete dias ali que o sangue desce e tudo. Você ainda tem DAMZOV e tudo, que é também o sangue de NIDA, mas que ele pode cair depois desses sete dias, que são sete dias que pode cair pesado, assim, o sangue. Hoje em dia, a gente faz pela Laha, que são quatro a cinco dias para o Sefaradim, para quem segue no costume do Sefaradim, o costume do Shkanazim acrescenta um dia, são seis, e mais Shevanequim. Então, é interessante, sim, a não-judia também seguir essa lei, também seguir isso. DERABANAN, DERAITA, não. A diferença é que, por exemplo, se tiver alguma dúvida se ela é rondia ou não, ela pode facilitar, enquanto que a judia, não. Ela é realmente DERAITA, ali é muito pesado para ela. Então, o que acontece? Ela faz esse círculo e depois vai na MIGV. Ah, mas não tem MIGV onde eu estou. Pode ir no mar, pode ir num rio, pode ir numa cachoeira. Ah, mas não tem isso. Como é DERABANAN, essa impureza, ela é um decreto rabínico, pode até tomar banho. Ela só tem que ficar atento em estar até Shabaretzikavima, ou seja, 12 litros e meio de água caindo nela durante o período, e aí ela já, pelo menos, consegue estar, vamos dizer assim, DERABANAN, ela está liberada, rabinicamente ela está liberada, e depois desse tempo ela já poderá ter relação com o marido.